Eu só volto para o Brasil se for no meu verdão, Palmeiras. Não! Vim para esse time, porque ele é forte. Aqui é Mengão. Você não falou? Ah, peraí. Ah, não é ligo. Eu tenho um cara muito melhor do que você. Quem? Esse. E o Marco Socha vem para o ataque, atravessa lá para o outro lado. De lateral para lateral, Piqueires, golaço! Show! Não, deixa eu voltar!